Olá, sejam todos bem-vindos à sessão informativa virtual da Copa Brasil Loterias Caixa de Cross Country, etapa regional sul em Timbó. A Copa Brasil Loterias Caixa de Cross Country, etapa regional em Timbó, é uma realização da Confederação Brasileira de Atletismo com a Organização da Federação Catarinense de Atletismo e apoio da Prefeitura de Timbó, Fundação Municipal de Esporte de Timbó e patrocínio das Loterias Caixa, patrocinadora Master do Atletismo Brasileiro. A etapa sul da Copa Brasil de Cross Country será realizada na cidade de Timbó, Santa Catarina, no Parque do Jardim Botânico, um dos locais mais agradáveis para o lazer informal na cidade. O parque dispõe de trilhas, restaurante, lago e um parque infantil. O programa horário da competição será o seguinte, às 6 horas da manhã será dada a início da competição com os 10 quilômetros masculino adulto, às 6 e 10, 10 quilômetros feminino adulto, às 7 e 10, os 8 quilômetros masculino da categoria sub-20, às 7 e 20, os 6 quilômetros feminino do sub-20, às 8 e 15, os 6 quilômetros masculino da categoria sub-18 e livre, às 8 e 25, os 4 quilômetros feminino, sub-18 e livre e às 9 e 10, a premiação de todas as provas. Maiores informações sobre a Copa Brasil Loterias Caixa Cross Country etapa Timbó pode ser conseguida através do e-mail sc.cbh.org.br. Obrigado e boa prova a todos! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri